Não é de hoje que o clima tá pesado na família Gosling, família conhecida pelo reality show Cage mais 8. Eles estão em umas brigas judiciais há muito tempo e brigas também interpessoais, digamos assim, entre todos os familiares ou pelo menos a maioria. Tem o, assim como a casa do dragão, tem o lado dos pretos e o lado dos verdes. Aí tem o lado do pai e o lado da mãe, nos Gosling. E a grande treta agora que saiu, mais recente de todas, foi a que envolvia o Colin Gosling, que é um dos filhos, né? Esse filho, ele é o que apareceu há pouco tempo atrás também, dando uma entrevista num documentário que falava sobre os programas infantis dos anos 2000. E aí ele falou o quanto era problemático e tal. E talvez isso tenha custado pra ele uma posição entre os fuzileiros navais. Porque ele tava fazendo um curso pra ser fuzileiro e aí foi convidado a se retirar. Talvez por conta disso, porque, né, ele tem um histórico aí de internações em clínicas que cuidam, né, de saúde mental. Só que são internações polêmicas, porque até hoje não se sabe se essas internações eram necessárias ou não. Ele é muito ressentido com a mãe por conta disso, né? Porque era o sonho dele ser fuzileiro naval. E aí foi a mãe quem fez essa internação quando ele era muito pequeno. E por um motivo talvez meio controverso. Mas vamos tentar explicar melhor sobre isso. Antes de começar o vídeo, deixe o seu like. Inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Siga a gente lá no Instagram também, arroba Ynewsoficial. Se você quiser fazer parte também do clube de membros e ter acesso aí a conteúdos exclusivos, é só você clicar no primeiro link que tem aqui na descrição ou no botão de Seja Membro. Segundo uma entrevista que o Colin deu ao Entertainment Tonight, ele foi convidado a se retirar de um curso que ele tava fazendo pra ser fuzileiro naval. E tudo isso foi por conta de uma internação que ele teve em 2016, né? Ele era bem pequeno naquela época. E a mãe, né, a Kate, do programa Kate Mais Oito, a Kate Gosling, ela teria dito que ele tava tendo alguns problemas na infância, no desenvolvimento, né? No seu desenvolver como criança. E aí ela achou melhor, ela e a equipe médica, que ele fosse internado. Essa internação é bem polêmica, porque foi uma internação onde o pai mesmo, né? O John Gosling não foi consultado na época, a mãe simplesmente tacou o menino lá. E nem se sabe se realmente precisava ou não, né? Ela não ouviu outras opiniões médicas a respeito. E aí, como o sonho do menino era ser fuzileiro naval e agora ele foi convidado a se retirar, ficou essa grande treta aí de novo, né? Mais uma, porque ele já é brigado com a mãe e com os outros irmãos há bastante tempo. Ele mora com o pai e uma outra irmã também. Ele recentemente deu uma entrevista pra um documentário que fizeram, né? Sobre crianças que cresceram na TV nos anos 2000, enquanto alguns desses programas eram problemáticos. E aí, assim, as pessoas não sabem se foi por conta dessa entrevista que a escola lá de fuzileiros navais achou melhor que ele se retirasse ou se foi por conta mesmo do histórico dele, né? Porque em países como os Estados Unidos, é comum do histórico médico da pessoa ser registrado assim pela vida inteira. Aqui no Brasil a gente não tem muito disso, né? Aqui é comum que um hospital tenha um histórico daquele hospital, mas não existe um registro assim que unifica tudo, né? Talvez no SUS tenha, mas nos hospitais particulares não tem. Não tem como você forjar algumas coisas, falsificar algumas coisas. E lá nos Estados Unidos tudo entra nesse sistema. Teve até uma seguidora que mora nos Estados Unidos, porque teve uma época que eu falei, né? Ah, por que essas pessoas não procuram terapia, não sei o quê. E ela me falou que dependendo da terapia, se for um psicólogo, se for um psiquiatra, fica na ficha da pessoa, né? E aí quando essa pessoa vai entrar com algum processo judicial, o outro lado pode usar essa... Ou uma internação, ou essa ida ao psicólogo, essa ida ao psiquiatra, como uma justificativa para poder vencer esse processo ou não. Então eles têm um pouco de medo, de receio, talvez, não sei, né? De buscar esse tipo de ajuda por conta disso, por conta desse registro que fica lá no sistema de saúde. Ainda nessa entrevista que ele deu o Entertainment Tonight, ele disse que não se abalou e que vai continuar estudando, né? Ele falou que vai seguir estudando finanças na Universidade do Estado da Pensilvânia. Mas ele não descartou também a chance de tentar, talvez, aplicar na justiça, né? Para poder ser aceito novamente pelos fuzileiros navais. O Colin, ele não tem contato com a mãe desde 2018. Ele vive com o pai. E a mãe, para vocês terem uma ideia, quando o John entrou com esse processo aí de custódia, do Colin, a mãe nem apareceu na audiência. Ou seja, eu acho que essas coisas, essas pequenas coisas já respondem por si só. A mulher ali devia estar querendo tirar o dela da reta, né? Sabe que fez coisa errada no passado e deu no que deu. Não sabemos também por que ela fez aquilo. Na época, rolou um boato de que talvez fosse para ela ter a tutela financeira do filho, porque os filhos tinham fundos, como eles recebiam por conta do programa, né? Os filhos tinham fundos, igual que a Honeybubble tem. Seria uma espécie de poupança. E aí a mãe teria a tutela dessa poupança dele, caso ele fosse internado e tal. Mas nada disso se comprovou também não, tá? Ficou aí no imaginário popular. Na época, também foi dito, pela equipe da Kate, que ele era uma criança com necessidades especiais. Que também não foi dito assim, qual necessidade específica ele teria, né? Qual que era o problema específico, problema entre aspas, né? Específico que ele teria. O John e o Colin sempre negaram tudo isso, né? Porque é aquilo que eu falei. Eles não têm um contraponto. Ela talvez tenha procurado só um médico, e aí esse médico falou isso daí, e foi, né? Igual o médico que fala que criança tem TDAH, né? Sem fazer exame, sem fazer nada, né? Sem fazer teste, sem fazer uma investigação, enfim. Sai jogando ali a primeira coisa que ele acha que é, e às vezes não é. Pode ser que seja, mas pode ser que não seja também. Então tudo isso é bem complicado. Um outro motivo também, pelo menos o que ele conta, né? O Colin, que levou a essa internação, porque ele chegou a morar nesse centro, né? Não foi uma internação assim de poucos dias. Ele chegou a morar, viver um tempo nesse lugar. Segundo ele, foi porque ele começou a contar para as outras pessoas, inclusive contar publicamente, que a mãe tinha uma relação muito abusiva com os filhos. E aí por conta disso, como uma espécie de castigo, ele foi levado para esse lugar. Isso aí é o que ele conta nesse documentário que eu acabei de mencionar, que fala sobre as crianças lá, que cresceram em programas, ou programas infantis, ou programas de reality shows, né? Também, programas esses de família, assim, que acabam explorando muito da imagem das crianças. Ele também falou que dos irmãos, ele só tem contato com a Hannah, com os outros ele não tem nenhum contato, também não tem nenhum contato com a mãe, e ele disse que também é recíproco, que ela também não faz a menor questão de ter contato com ele. Mesmo assim, o Colin falou que ele não desconsidera um retorno, quem sabe, à TV, em algum outro tipo de reality show, qualquer outra coisa do tipo, né? Porque eles até tentaram fazer, a gente já contou aqui algumas vezes sobre esse programa. Quando terminou o Kate mais 8, depois de um tempo, ela lançou o Kate, em inglês era Kate Plus Date, não lembro como é que ficou em português, mas era um programa que mostrava ela indo em encontros, como é que ela estava lidando com a vida agora sem o John, mas esse programa também não foi para frente, não foi cancelado. Eu já dei minha opinião aqui várias vezes sobre esse negócio de criança trabalhar, na TV especialmente, porque é uma exposição muito grande, geralmente, ainda mais quando o programa vai fazendo sucesso, é muito dinheiro que entra no meio, e aí essa questão do que é da família, do que é da criança, essa coisa da criança acabar virando arrimo de família também, ou das crianças acabarem virando arrimo de família, isso é um pouco preocupante, porque não é o natural, o natural seria que o pai fosse responsável pelo filho financeiramente, não o contrário, não o filho ser responsável pelo pai. Claro que assim, às vezes isso acaba acontecendo, mas tem pai que usa isso como missão de vida, e aí eu acho meio esquisito, acho meio estranho, por exemplo, um caso que deu certo, o caso da Maísa, do SBT, um caso que deu muito errado, da Larissa Manoela, também do SBT, as duas praticamente com a mesma, saíram de uma realidade muito parecida, famílias muito parecidas, e olha aí, o que que deu, uma ficou totalmente escrava da família, não tinha acesso ao próprio dinheiro, mesmo depois de adulta já, e a outra não, a outra me parece, pelo menos no caso da Maísa, me parece que os pais se relacionaram muito bem com isso daí, sabiam dos limites, então não esqueço de uma cena dela, que num programa lá do Silvio Santos, quando era criança, ela tinha medo de palhaço, e aí entraram lá com um palhaço lá e tal, e aí ela ficou com muito medo, e a mãe foi lá, pegou a menina, botou ela no canto lá, enfim, aí o programa foi para o intervalo, você vê que teve um certo cuidado ali, com ela também, agora quando os filhos viram a galinha dos ovos de ouro, não sei, eu tenho um certo preconceito, não tem suas exceções, óbvio que tem, sempre vão existir, mas eu não sei, eu não sei se eu gosto muito desse tipo de coisa não, para ser bem honesto, acho que cria um lugar de criança na escola, crescendo, ela vai trabalhar depois, ainda mais se for uma criança de uma realidade de classe média, então não tem nem necessidade dessa criança, desde pequena, já está ali na ala bolta, isso era uma realidade de lá de trás, não é muito de agora, então eu tenho um pé atrás com essas coisas, porque aí eu já vi muito pai falando assim, mas aí quando o filho não quer, ele não grava, será mesmo? Tem uma equipe de gravação inteira dentro da casa, movimentou aquele monte de gente, está pagando aquele monte de gente, porque são diárias que estão sendo pagas ali, para aquela equipe toda, será que o diretor, que a emissora, que a produtora vai entender, vai falar, gente, vamos voltar para casa, porque a criança não está querendo, não está muito afim, ou será que ela vai ser obrigada a gravar aquilo ali? Então fica aí esse questionamento, o que você acha dessa história toda? Você acha que o Colin está falando a verdade? Você acha que a Kate está falando a verdade? Porque ela se defende e diz que isso é tudo loucura da cabeça dele? Não sei, deixe sua opinião aí nos comentários, se você curtiu esse conteúdo, deixe também o seu like, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos, assim que eles são postados, um beijo, um queijo, e até a próxima. e até a próxima.